Youtuber, já imaginou viver de Youtube sem depender de AdSense e sem depender de números e do tamanho do seu canal? Hoje eu vou te contar como eu transformei este canal na minha carreira com apenas 13 mil inscritos. Então se te interessou, já deixa seu like aqui embaixo pra eu trazer mais vídeos como esse e vem comigo! Quando eu percebi que pra viver de Youtube eu não ia poder me apoiar no AdSense, na monetização padrão do Youtube, eu já comecei a abrir os meus olhos pra tentar enxergar uma nova forma de lucrar sem depender disso e sem depender de ficar esperando uma marca correr atrás de mim. E essa resposta de como ganhar dinheiro agora sem depender de monetização, muitas vezes tá na nossa frente, pelo menos tava na minha frente, na minha cara o tempo todo, mas eu nunca tinha pensado em transformar aquilo em um negócio, em um meio de lucrar em cima, sabe? No vídeo passado dessa nossa série de como transformar o Youtube na sua carreira, eu falei de como você criar a sua marca. Então fazer camiseta, fazer boné, fazer caneca. E vocês, assim, gostaram bastante do episódio, mas encheram a paciência. Falando que precisa de público, que precisa de dinheiro pra investir, que precisa daquilo. Primeira coisa, aquele foi o primeiro episódio com apenas a primeira forma de ganhar dinheiro sem depender do AdSense. Só o primeiro! Segunda coisa, ativa a notificação desse canal, porque a partir de agora, todos os vídeos de terça-feira, até a gente acabar essa série, pelo menos, vão ser novas formas de você monetizar o seu canal sem depender de AdSense, ok? Então, tendo isso em mente, vamos continuar pro assunto primordial e principal desse vídeo. Como eu comecei a monetizar esse canal com somente 13 mil inscritos? Eu comecei a fazer vídeos aqui no Escola para Youtubers, normalmente como todo e qualquer canal, e o público começou a crescer. Porém, o assunto aqui é Escola para Youtubers. Ajudar novos criadores, novos Youtubers que estão tentando entrar na plataforma, ou alguns que já sabem bastante da plataforma e querem saber mais coisas e etc. E aí, qual que... O que essa galera que começou a me acompanhar queria muito, e pedia muito nos comentários e por e-mail, e pelo Facebook, e pelo Twitter, e pelo Instagram? Kaique, eu gostaria que você visse meu vídeo para ver se está legal, para ver se eu comecei a seguir suas dicas e eu quero ver se eu estou seguindo direito. Eu quero que você, Kaique Pereira, veja o meu canal e se eu estou indo no caminho certo. No começo, eu analisava os vídeos e falava, olha, está legal, não sei o que, é isso, isso. Porém, a coisa começou a crescer de acordo com o crescimento do canal. E aí, eu comecei a receber milhares, centenas de vídeos, de mensagens, todo santo dia, de pessoas querendo que eu analisasse. Até o momento que chegou que eu falei, Chega! Vamos botar ordem nessa bagunça. Era muita gente me pedindo e só eu para fazer o negócio. Então, eu resolvi parar com absolutamente tudo, essa coisa de, ah, eu faço como um favor para você e para você, porque ficava injusto eu privilegiar uns e outros não. Mas você viu o que eu acabei de falar? Existia uma procura muito grande por um serviço que não existia. Tendo que esse serviço somente eu, Kaique Pereira, poderia fazer. Porque o meu público queria que eu analisasse o canal delas e não outra pessoa. Então, o que isso significa e o que isso deu início? A primeira forma que eu transformei este canal na minha carreira. Então, foram criadas as consultorias do Escola para Youtubers. Onde eu, Kaique Pereira, vendia uma hora do meu tempo, da minha, né, meu bagulho aqui, e para você. Então, a pessoa, o usuário vinha até mim, pagava um valor X e a gente ficava uma hora no Skype, no Hangout da Google, falando sobre o canal dessa pessoa. Definindo estratégias, vendo o que funciona, onde podia melhorar, o que podia estar impedindo o crescimento. E foi assim que eu criei a primeira forma que eu realmente comecei a ganhar dinheiro com isso aqui. Mas, se eu te conheço bem, eu tenho certeza que você está pensando o seguinte. Ô Kaique, isso só serve para você, né? Eu não tenho nada a oferecer para o meu público. Então, deixa eu te contar uma historinha bem bacana de uma pessoa que eu conheci no YouTube Space aqui em São Paulo, quando existia. Então, eu estava numa dessas festinhas de fim de mês no YouTube Space, numa rodinha de amigos, e a gente estava conversando e sem querer caímos no assunto como ganhar dinheiro e viver do YouTube. Porque, né, a gente sempre está em busca disso aqui, né? E, quando chegou na minha vez, eu falei na nossa rodinha lá, eu falei, olha, eu faço consultoria e está dando super bem, eu estou ganhando uma graninha bacana, bem mais do que com o Edsens. Até que a menina que estava do meu lado, que infelizmente esqueci o nome dela e o canal dela, ela virou e falou assim para mim, eu também faço consultoria. Mas aí eu olhei para ela e pensei, moça, como é que você faz consultoria se o seu canal é de astrologia? E, para minha surpresa, ela respondeu que o serviço que ela prestava para a audiência dela era de fazer o mapa astral dos inscritos. E, assim, não vamos entrar no mérito se você pagaria ou não para alguém fazer o seu mapa astral. Isso aqui é para pensar além do tema. Eu só estou te dando esse exemplo para você ver como dá para encaixar independente do tema do seu canal, tem como você oferecer um serviço para a sua audiência. O que nos deixa a dica primordial desse vídeo de hoje, de prestação de serviço? O que você pode oferecer a mais para a sua audiência que ela possa ter interesse? Se você tiver um público engajado e interessado no que você tem a dizer e você pensar em uma coisa que interessa a ele também, sobre esse assunto que você fala, não tem erro prestar serviço. É só você pensar no que pode ser que ele tenha interesse no que você fala, certo? Só para a gente fechar, então, o assunto da consultoria do Escola para Youtubers, que eu acho muito importante a gente falar. No momento, todas as consultorias do Escola estão em pausa, estão paradas. Porque eu estou tentando montar uma equipe, uma estrutura melhor e mais profissional para atender melhor vocês, que mandam e-mail todo dia para mim pedindo para fazer consultoria, tá? Eu vou avisar aqui no canal quando a gente voltar e como tudo vai funcionar, ok? Então, estamos parados. Eu vou avisar em vídeo quando voltarmos. Segunda dica muito importante. Você que não me segue no Instagram. Eu postei ontem uma dica sobre roteiro em como eu faço para manter as pessoas interessadas, para garantir que as pessoas assistam o meu vídeo inteiro. E segundo, como eu garanto na hora que eu estou escrevendo o roteiro, como eu garanto que essas pessoas, que o meu vídeo vai ter conteúdo, que eu vou entregar um conteúdo de muita qualidade. Infelizmente, tudo isso foi gravado no Stories. O Stories dura só 24 horas. Então, muito provavelmente, se você começar a me seguir agora, você não vai ter acesso a essa dica em específico. Mas, fica a dica para você. Hashtag fica a dica. Vai lá e me segue. O link está aqui na descrição, que eu estou postando muita coisa, muita dica muito boa no Instagram. E somente lá, ok? E claro, para a gente fechar com chave de ouro, óbvio que eu vou falar do meu treinamento Fórmula do Clique Títulos Irresistíveis. Então, acessa aí, escolapareutubers.com.br e vai conferir a super aula que eu tenho para você atrair mais pessoas para os seus vídeos. A gente se vê na nossa próxima aula. E tchau!